E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a economia de dados dentro do aplicativo Prime Video para quando você estiver assistindo um vídeo, um filme ou uma série e você está economizando os dados do seu dispositivo então se liga no vídeo até o final que eu vou estar mostrando agora essa configuração para você realizar Bom, vem até o aplicativo Prime Video, em seguida vem até a sua foto de perfil após isso você vem até as configurações do lado direito superior aperta aqui onde tem a primeira opção que terá downloads, gerenciar a qualidade do Wi-Fi em seguida você vai vir até uso de dados de transmissão dentro dessa configuração o seu vai estar ativado e limitado então você aperta aqui onde tem a função de economia de dados e a partir desse momento já vai estar economizando os dados dentro do aplicativo Prime Video aqui quando você for assistir um vídeo, um filme, de série ou então até mesmo qualquer outro vídeo que você for assistir aqui dentro e a partir desse momento já vai estar economizando os dados aqui de dentro do aplicativo Prime Video quando você for assistir um filme ou então uma série é uma configuração bem simples de você realizar sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone até a próxima pessoal